O que é isso? Realmente haver coisas quando nós chegarmos lá, na garganta do diabo, eu sei que é, mas pode estar debaixo d'água, e se estiver... Como assim? Água do deserto? É? Eu vou dizer pra você de novo, poço do diabo, na garganta do diabo, debaixo d'água, onde eu acho que fica a entrada. Um poço sem fundo no poço do diabo, estou com você, tia. Eu tenho cara de Chuck, por acaso. Chuck? Chuck? Eu sou Chuck? Eu tenho cara disso pra você? Não, não tenho. Eu morri na cruz por você, entre outras coisas. E parece que não adianta muito não, né? Até o fim da semana, temos que levar tudo pra garganta do diabo. E aí vamos abrir uma tenda até o poço do diabo. Charlie, a linda sumiu. E as coisas dela? E a criança? Tá aqui. Tudo? A criança tá aqui, então ela virá. E quando vier, faremos ver pro agora.